Antes de começarmos, o meu obrigado aos 6.546 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreve, principalmente, obrigado aí pelo esporte contínuo aqui no Crescimento do Geek, né, same tune, vale um salve extra pros The Wires, que recentemente acabou virando membro do canal. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos dos 4 Carvalheiros do Apocalipse, bem aqui no meu canal. E seguinte, hoje vamos então, né, discutir, explicar também, né, teorizar, como é sempre, é muito bom, sobre o que diabos, né, tropa, vai basicamente acontecer aí com o pessoal de Zanachi, a partir, bom, de agora, não é mesmo? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo recentemente, né, a gente teve aí o cap mais atual do Mukushoku sendo o capítulo 126, na qual, né, tropa, a gente viu ali o desfecho de certas tretas e também, né, meio que o começo do fim de festival versus o Morseggis também, Mas, no tomo aqui hoje pra falar dessa combata e sim sobre o nosso querido espadachim Beres aí, Nanashi, personagem clássica aí do Natsun Tazai, obviamente que ainda bem, né, recentemente ele acabou ganhando muito destaque, né, tropa, principalmente ali, claro, né, nos seus combates épicos contra o Lancelot e não sei o que. Aqui no comentário, inclusive, né, a pergunta maroto do vídeo é, você gostaria, cara, de ver mais aí do Nanashi no futuro, o que você acha, né, que vai acontecer com ele agora, que, bom, ele acabou fracassando, né, E sobre essa sua missão de acabar ali com os quatro cavalos do Apocalipse, mas, no processo aí, pode ter descobrido uma certa coisa interessante que eu pretendo também, claro, comentar ao longo do vídeo. Antes de mais nada, pra quem quiser conferir mais um pouco sobre a história, tá ligado, a origem do Nanashi, eu vou deixar um carizinho brutão agora no vídeo, beleza? Especificamente sobre esse tópico em questão. E bora lá, uma coisa na tropa que, antes de mais nada, o Mukushoku estabelece a força atual do Nanashi, né, que o bicho ficou poderoso aqui, depois do time skip, né, 16 anos do fim ali do Nanashi, antes, aí, o carinha estava absurdamente tunado, ao ponto que ele acaba virando, né, apropriadamente, ali, o mestre do Arthur, quando assume até a espada, não que, necessariamente, o Nanashi, né, seja mais poderoso do que o Arthur, acho que é uma questão mesmo de experiência, barrabilidade, a gente viu, né, por exemplo, o Nanashi saindo muito melhor, né, do que o Arthur contra o Lancelord, por exemplo, mas, novamente, né, que ele seja mais poderoso do que o rei do caos, isso é tudo questão de habilidade do fim das contas, obviamente, Ao ponto que a gente vê, né, muitos pessoas comparam o Nanashi atualmente com alguém, né, ali no nível dos 4 arcanjos, afinal de contas, o Nanashi sozinho, né, ele somente acabou solando ali o grupo do Swart, e os seus cavaleiros negros da Shopee também, que é um tanto quanto impressionante É o mesmo Swart, né, tropa, que há não muito tempo atrás foi capaz de tancar, né, apropriadamente ali um Tristan, sem usar ali, ele, no caso, né, seus poderes demoníacos, de qualquer forma, Nanashi está tunado e forte Nem descobre, né, que basicamente ele não tá, né, muito de acordo ali com os ideais do Arthur, de matar basicamente todo mundo, mas é aquilo, ele considera o Arthur, ele somente um grande amigo, não é mesmo? Depois que o Nanashi, né, acaba abandonando o clã das deusas, fica ali vagando por Britânia, como de forma desgovernada, até que ele contra o Arthur e tá, meu Deus, esse menino trouxe luz, esperança, uma utilidade na minha vida, aí sim, vou protegê-lo, porque agora, esse é o meu dever Mas é aqueles questionamentos, não é? Não é que o Nanashi fica super cego com as ações do Arthur, muito pelo contrário, mas é complicado que ele também não faz nada pra agir, né, pra se opor o rei, porque ele sabe Ah, eu não tenho o poder pra tancar, basicamente, né, essa é a verdade, e ele, no fim das contas, ainda é o meu amigo, ele é maluco, é, mas eu não tô disposto, basicamente, a tentar sentar a linha nele, por exemplo Ei, né, tropa, aqui com o desfecho, ali, do combate do Nanashi contra o Lancelot, é, ao ver, né, basicamente, a força absurda do Lancelot, isso meio que abre a porteira, né, de esperança, ali, no Kokoroto, o Nanashi, porque ele tá assim É, acho que esse grupo aí do Apocalipse pode, realmente, colocar um certo juízo, né, na cabeça, aí, do Arthur no futuro, vai que, e o Lancelot, né, ouvindo os pensamentos do Nanashi, tá É, relaxa, duvido muito que a gente vai matar o Arthur definitivamente, vamos ver, né, se a gente consegue colocar um certo juízo na cabeça dele, nunca sabe, né, pode ser que esteja sendo manipulado por um gato do Capiroto Aí tá, né, depois das tretas contra o Lancelot, a gente vê atualmente o Nanashi e os outros amiguitos dele, né, geral, acabou sendo capturado, é bacana que, com o término da treta, o Nanashi até entrega, né, sua katana mágica, aí, Bé, é esforjada, não é mesmo, ali, pelo gigante da Buzo, ali, pro Lancelot Mas, pra indicar, é, eu realmente confio aí no potencial de vocês, ok, dei uma chance pro meu amigo, ou tal, que ele era antes, por exemplo, o Lancelot tava, o que do que, Natal, basicamente, chegou mais cedo pra mim Olha só, mas que coisa maravilhosa, não é mesmo? Pois é, tropa, a partir de agora, eu acho muito difícil, né, o Nanashi e os outros simplesmente, ah, vamos cair fora agora, né, do Renho dos Demônios Né, os Edos devem muito, provavelmente, mantê-los, né, prisioneiros, até certo ponto, pois é, né, eu não sei, afinal de contas, o Nanashi é maior amigaço, parça Do Arthur, vai que nem o futuro, justamente, o Arthur, né, ou vai diretamente até o Reino dos Demônios, que seria Bérez, né O confronto aí do futuro do Arthur contra o Zelda, quem não iria querer, né, ver isso, ou não, né, manda, basicamente, outros Minions resgatar Essa rapaziada, mas, uma coisa que eu tenho certeza é que, a partir de agora, o Nanashi não vai, né, necessariamente ser uma pedra, um sapato aí, pros quatro cavalos do Apocalipse Ele escapando ou não da prisão, por exemplo, até porque, ele tá confiando, né, que a rapaziada vai conseguir mal bem E de meio Arthur no futuro, que eu não duvido, até porque, né, como vemos, Arthur sofreu uma mudança de personalidade, né, um tanto quanto absurda Reza aí as teorias do milhão, que é muito provável que, no fim das contas, deve se revelar, né, que ele tá sendo influenciado, muito provável Pela própria estado do caos, fica só vendo que, se isso acontecer no futuro, eu também não ficaria nem um pouco surpreso Mas, ok, né, sobre a paz, né, ai, vai que tem alguma espécie de retaliação, quando o Arthur descobriu Ah, Nanashi, você não se esforçou, você é por cento, você deixou esse técnico em caminho escapar, ó, meu Deus do céu Não creio que vai chegar ao ponto, né, do Arthur tipo, ah, vou executar o Nanashi, ou torturar, né, como ele fazer com o Ironside no passado, por exemplo Porque, mano, são amigos, não sei, né, se o Arthur tá tão maluco ao ponto de que, nah, vou torturá-lo Fazer do Nanashi, basicamente, um exemplo pra essa história aqui, ousar me desafiar, por exemplo, um dia Precisa acontecer, meu amigo do céu É desculpa, o Nanashi vai se arrepender, né, de ter entregado ali, originalmente, sua catona pro lance-lote Porque, olha, passa a defender contra o Arthur ali, potencialmente, é um pouco complicado Mas, acho que, no geral, não vai, né, chegar, basicamente, a esse ponto, não é possível Há um outro elemento de plot, que eu acho que seria, também, aí, pro futuro do Nanashi Se, realmente, né, de alguma forma, ele conseguir escapar da prisão lá do Reino dos Demônios Seja por conta própria ou, né, de uma ajuda exterior, por exemplo Vai que o Nanashi sirva, tá ligado, aí, no futuro, como uma espécie de espião, tá ligado Lá, de camelote, né, enviando, de alguma forma, ali, info relevante pros quatro cavaleiros Meliodas, né, se pá, lá, pra tropa de leones, por exemplo Que, a longo prazo, é, pode, né, tropa, eventualmente, dar ruim, aí, pro coitado Nanashi Eu espero que ele se cuide, né, a partir de agora, podemos, assim Acho que, também, seria curioso, né, se o Nanashi, de alguma forma, mexesse os seus pauzinhos Pra libertar, né, potencialmente, a Molly, lembra, né, que a Molly tá, basicamente, trancafiada E só Deus sabe onde Ela, também, é outra, né, que, no futuro, deve, né, muito provável, se voltar contra O Arthur, também, pra tentar, né, tropa O ajudar, não matar ali, necessariamente, como tudo, é, claro Será muito engraçado, não, né A porta pra cá, Belócio, tá fechado O Arthur fechou, o Nanashi, tá Uh, na madrugada, sorrateiramente, peguei a chave, vou abrir Ups, alguém abriu, gente, ó, não, tô atacando nós, meu Deus do céu Ah, me nocautearam Mas, zoeira parte, eu, realmente, espero que o Nanashi sobreviva, tá ligado Pra ver, aí, no futuro, essa possível Redeção, aí, do nosso querido Arturo É, claro, vamos ver, né E aí, que eu não acabo, vou fazer em cinco, o pessoal de Nanashi Que é engraçado, como, no Mukushuko, é época Que esse pessoal de mágica, ganhou destaque, né, cara Na atual, tá aí, classicão, Nanashi Sempre foi um secundário, né, ou até Abaixo disso, sempre tava ali Mó no background, tinha, claro Certos momentos berés, né, aqueles Mistérios, se, uh, ele era No passado um membro do Clão das Deus, ó, meu Deus do céu E só no Mukushuko, no Kish, que ele acabou Ganhando essa grande expansão extra, não é mesmo Que é aquilo, né, quando o pessoal de secundário Ganha muito destaque, quer dizer que a caveira Dele, tá ligado, o caixão Já tá pronto, só falta pregá-lo Espero que eu esteja errado nesse Sentido, é claro, na Caba, só não mate Pelo amor do meu, bom Deus Basicamente é isso, rapaziada O vídeozinho, este maroto Em cima aí, nosso querido Nanashi O espadachim, ultra berés E mestre do Arthur também Obviamente Se você gostou do vídeo, considera Deixar um like, beleza Que ajuda muito aqui no engajamento Se inscreva no meu canal se você é novo por aqui E ative também, de preferência, o sininho Ok, pra tu não perder O meu conteúdo do Mukushuko É aqui no canal Até a próxima, e nice E aí E aí E aí E aí Obrigado.